De 2 a 27 de outubro, convocados pelo Papa Francisco, 470 representantes da Igreja Católica de todo o mundo se encontraram no Vaticano para a 16ª Assembleia Geral dos Sínodos dos Biscos, o sínodo sobre a sinodalidade em sua segunda etapa mundial. Nesses dias, rezaram ouvindo o Espírito Santo e refletiram sobre os caminhos da Igreja Missionária no mundo em uma vivência definida pelo Santo Padre como este caminhar juntos do povo de Deus. Treze brasileiros participaram desta experiência como delegados, testemunhas, peritos, entre outros. Vamos ouvir agora alguns depoimentos das experiências vividas. Estamos concluindo os trabalhos dessa segunda sessão do sínodo. Retornamos às nossas comunidades. E aí, eu diria, começa propriamente o trabalho do sínodo. levar às nossas comunidades aquilo que aqui, na escuta, na oração, no diálogo, no estudo, juntos conseguimos, por assim dizer, produzir. Fazemos votos que os trabalhos do sínodo, com aquilo que aqui aprendemos, possa promover sempre mais nas nossas comunidades, comunhão, participação e entusiasmo pela missão. Nós somos muito agradecidos pelo Papa ter colocado esse sínodo sobre a sinodalidade. E nos ajudar com a Igreja a ser uma Igreja cada vez mais missionária, cada vez mais missão, todos juntos anunciando o Evangelho, anunciando o Jesus. Chegando ao fim dessa segunda sessão sinodal, Um ponto fica muito claro para nós. A sinodalidade não diz respeito apenas a este ou aquele assunto. Ela diz respeito a toda a Igreja. É um convite a toda a Igreja que se coloque ainda mais em comunhão. Portanto, mais do que esta ou aquela questão, é um desafio para todos nós, estejamos onde estivermos. Em todos os âmbitos da Igreja, viver a experiência de uma Igreja sinodal é viver a experiência daquilo que Jesus Cristo nos convoca a viver. Uma Igreja que escuta, uma Igreja que aproxima, uma Igreja que consegue ter um discernimento a partir daquilo que o Espírito Santo nos pede dentro da realidade que cada um vive e dentro da realidade do nosso país. Nossa expectativa é boa, porque eu penso que a ideia da sinodalidade foi implantada. Agora, temos que desenvolver. Vamos rezar, vamos acolher. É a fase da recepção. Que a Igreja possa acolher esse trabalho do sínodo e entrar no dinamismo da sinodalidade em todas as instâncias. É o que nós esperamos. É importante lembrar que o sínodo, mais do que um evento, é um processo. E nós somos chamados, então, acolher as grandes intuições do sínodo que ele trará para nossas igrejas particulares, para a Igreja no Brasil, para toda a Igreja de modo geral. Olhamos com esperança para o amanhã, sabendo que temos um longo caminho ainda a percorrer, mas percorremos confiantes na presença amorosa de Deus e também na colaboração de tanta gente de uma Igreja que quer ser sempre mais sinodal missionária. Mas olhamos também para o presente com um sentimento de responsabilidade, o compromisso de continuar a caminhar juntos e dar passos sempre maiores de participação, de comunhão e de missão. Caminhar juntos, todos, todos, todos é um processo no qual a Igreja doce l'azione do Espírito Santo, sensível nell'intercetar o segredo dos tempos, se renova continuamente e perfeziona a sua sacra mentalidade para ser testemunha credível da missão a qual é chamada para reunir todos os povos da Terra no único povo ateso alla fine, quando Dio stesso nos fará seder ao bancheto da Lui preparado.